Eita menino! Chegueiemos! Olha a situação! Aqui é trupé, esse horário. Esse horário aqui, pra colocar menino. Só se vê cabrito perrar com fome. Aí hoje eu estou só, coleguinhas. E assim, Salomão. Já estou aqui na roça. Já estou aqui na minha luta. Meu véio teve que sair. E eu estou aqui. Salomão, sua avó mocinha. Um abraço pra todos vocês inscritos no meu canal. Que assiste meus vídeos. Estou aqui na luta. Chegue, 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 chegue. Aqui, coleguinhas. Quando meu véio sai. Eu tenho que me virar nos 30, né? Mas eu faço que nem o colega. Eu sou feliz mesmo assim. Cuidando de meus bichinhos. É bom demais. Quando a gente chega no fiqueiro. Que eles estão tudo assim, brincando. Cabrito brinca, pula. E olha aqui como é que está, ó. As mães aqui, ó. Ficou aqui tudo doida. Mas aqui eu tenho que saber como é que eu coloco. Aqui tem cabra de dois. Tem cabrito que rouba. Aqui tem até cabrito ladrão. Que aproveita. Tem burrego. Chega, véia. E assim, coleguinhas. É muito bom. É muito bom. Muito bom quando a gente chega na roça. Para cuidar dos nossos bichinhos. A gente que gosta de cuidar de bichos. Que já tem costume. A gente ama estar aqui, ó. Eu esses dois trabalhado. Mas eu mesmo. Trabalhado é só trabalho. Mas nós chega lá. Antônio, Raimundo. Alexandro. Coleguinha Neide. Aparecido. É assim, Aparecido. A luta aqui, ó. Minhas ovelhas aí. São uma semente muito boa, minhas ovelhas. Muito boa. Carneiro é bom. Carneiro tira uns burreiros de primeira. Tinha dois, mas perdi um carneiro aqui. Pegou uma bicheira brigando. Mas esse mesmo. Eles brigavam. Ele tava dando pra bater na gente também. E terminei perdendo meu carneiro. Mas é assim mesmo, né? Quem cria, a gente ganha. A gente perde. Mas vamos à luta, né? Só agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor. Por tudo na minha vida. Por estar aqui cuidando de meus bichos. Só tenho que agradecer. Dona mocinha não vai não. Cuidar dos bichos não, Salomão. Aqui, menina. Aqui tem que eu estar no meio. Aqui eu tenho que dar de mamar um bloco que tem aqui. Pra poder liberar o portão, né? Pra elas. Até que hoje veio mais umas ovelhas, ó. Aqui eu chamo, eu sacudo o milho. Aí elas vem. Vê, vê, vê. Vê. Pera aí que eu vou sacudir o milho, viu? Vou sacudir o milho. E os cabrinhos estão aqui. Ó. Chega, 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 chega. Aqui a gente coloca o milho assim, ó. Na garrafa, ó. E as sacostas. Aí as tá por dentro. Sa Orofão. Chega, mãe. Sega, mãe. Isto é bonito, mãe. Isto é bonito, mas eu sou apanhada. Tem deles aqui que é apanhada. É, tão com fome. Os bebês tão com fome. Então conforme os quefis do bode, é branco, todo branquinho, igualzinho com a cabecinha vermelha, só que não sai o vermelho aqui nem o bode não, mas eles tudo parecem com o bode. Encerrar o vídeo para poder eu... Ai meu papagaio, essa cabecinha chegou com o peito seco, é a filha dela que está amando nela. Estão agoniados, estão agoniados, papai. Chega, vê, 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 vê. Chega. Raimundo. Aurí, Josiane. Bilá, Bahia. Terra, Flor. Alisson. Aninha, Larissa. Que Jesus abençoe a todos vocês, é inscrito no meu canal. Continue, coleguinha aí, assistindo os vídeos, comentando, compartilhando. Que eu estou aqui, feliz da vida, de estar cuidando de meus bichinhos. E quem tiver o dom de criar é muito bom. A gente chegar na roça para estar cuidando deles. E é bom, 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 bom para tudo. A terapia aqui é boa. Ele está todo dia cuidando deles. É, o sol está se pondo. Aqui eu encerro esse vídeo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Coleguinhos, um abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, 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 tchau